A seleção senegalesa é uma das melhores seleções do mundo e de África também, já que ela é melhor de África. Mas agora tendo Sadio Mané, Mendy, Koulibaly e muitos outros craques, a turma dos Leões já levou um baile em pleno cano pela seleção angolana. Primeiramente se inscreve no canal que é muito importante já que eu sou um dos poucos criadores de conteúdo que faz esse tipo de conteúdo e de bom para melhor. E eu também posso desistir a qualquer hora, portanto se inscreva aqui embaixo, pelo amor de Deus, se tiveres a ver esse vídeo. Bora para o que interessa. O ano é 2008 e era a Copa Africana. A Angola tinha se classificado invicta numa campanha maravilhosa em que chegou na Copa Africana com o estado de seleção top. Mesma coisa com o Senegal que também saiu invicto, mas num grupo que hoje em dia seria o grupo da morte. Mas esse não seria o maior problema da seleção senegalesa, que ficou num derradeiro grupo da morte daquele cano, junto da Tunísia, a África do Sul e a própria Angola. A fase de grupos da parte de Angola foi um sucesso. Empatou A0 com a Tunísia, empatou A1 com a África do Sul e a mesma coisa também aconteceu com o Senegal, que também empatou com a Tunísia e África do Sul. Agora, era Angola contra Senegal a fim de ajustar contas para quem passaria em segundo no grupo, já que a Tunísia era o líder. Um detalhe importante é que a Tunísia não perdeu nenhum jogo nessa fase de grupos, o que fez ela ficar em primeiro. Mas bora saber o que aconteceu dentro de campo no Angola contra Senegal. O chato é que o Senegal abriu o placar logo aos 20 minutos e quase fez dois antes do primeiro tempo fechar. Aí tava tudo bem. Mas no segundo tempo, Angola entrou inspirada e empatou graças a um grande acabeceamento de Manucho. Isso deu espaço até para o Maurito tentar fazer um golaço, mas a bola saiu muito bem defendida. Talvez um dos melhores lances dos últimos tempos da seleção angolana. Até que teve outro cruzamento na área do Senegal e Angola desempatou com o segundo golo de Manucho. Aí é que não demorou. Flávio também entrou e fez o dele e a conta fechou. Angola venceu o jogo e Senegal caiu em terceiro lugar. Isso também não adiantou em quase nada, já que Angola logo no mata-mata foi perder nas quartas de final. Ou seja, na primeira fase do mata-mata, Angola ficou. E isso contra a seleção egípcia, mas o campeão também já foi conhecido. Mas antes do vídeo fechar, eu queria te perguntar. Será que a seleção angolana hoje em dia conseguiria bater do Senegal? Isso só vocês para discutirem nos comentários. Mas eu vou ficando por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo da FTB Stories. Tenha um pera do mané.